A Univates realiza nesta quinta, dia 11, mais uma edição do Café e Cultura, com o show Violão Sem Fronteiras, do músico Fernando Graciola. O evento propõe uma viagem pela música brasileira, desde o Pampa Gaúcho até o centro do Brasil, transitando por gêneros musicais como milonga, choro, samba e chamamé. No repertório, obras de importantes compositores brasileiros e argentinos. E nos dias 13 e 14 de novembro, ocorre aqui na Univates o oitavo Workshop em Alimentos, que busca proporcionar oportunidades de inovação, disponibilizando informações sobre novos ingredientes, tecnologias e tendências de mercado para estimular o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis. O evento ocorre no auditório do Prédio 3, nos turnos manhã e tarde.